Glaucoma vs Gingobiloba Será que a Gingobiloba serve para tratar o glaucoma? Fique comigo até o final desse vídeo e você vai ter uma resposta. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Entre 5% e 10% da população que tem glaucoma e que faz o seu tratamento convencional também utiliza a medicina natural, a medicina alternativa. E a maioria dessas pessoas, de acordo com um estudo científico, esconde esse dado do seu médico. Muitas dessas pessoas estão usando a Gingobiloba. E é este o motivo do nosso vídeo de hoje. A Gingobiloba é uma planta utilizada desde 2.500 anos antes de Cristo. Principalmente pela medicina chinesa. O seu consumo usual é através do chá da folha da Gingobiloba ou através dos extratos em forma de cápsulas e de comprimidos. Em doses que variam de 80 a 240 miligramas. Aqui eu já vou lhe dar uma dica. Pelo fato de a gente não conhecer a concentração exata quando a gente faz o chá de uma folha, de uma planta, essa via não é tão interessante quanto a via das cápsulas ou dos comprimidos, nas quais a gente sabe a dosagem que está ali dentro. Então, o consumo de chá de Gingobiloba, algumas vezes, tem sido relatado com associação a dano no fígado. A boa notícia é que o consumo usual, normalmente, ele é muito bem tolerado. É muito seguro. As informações aqui apresentadas estão de acordo com estas três publicações. A primeira é esse artigo de revisão que fala diretamente da relação da Gingobiloba com o seu potencial no tratamento do glaucoma, publicado em 2018. O segundo artigo, ele tem um foco maior na farmacologia da Gingobiloba e também mostra os seus efeitos colaterais, o seu grau de toxicidade. E, por último, esse artigo de revisão publicado em 2022, mostra, e dentre outros fitoterápicos, a Gingobiloba é um fitoterápico, mostra também o papel da Gingobiloba de uma maneira mais ampla, não especificamente no glaucoma. O glaucoma é uma doença multifatorial. E nesse slide que eu vou apresentar agora, a gente vê os principais mecanismos de ação dessa doença. O principal mecanismo de ação é a lesão do nervo pela pressão ocular alta. Existem outras também, outros mecanismos de ação, que são a disfunção vascular, a neurodegeneração, o estresse oxidativo, a disfunção mitocondrial e ainda tem aquela questão que costumamos falar muito aqui no canal, sobre o ângulo aberto e o ângulo fechado. A gente sabe que pessoas que têm um fechamento ou mais constante ou intermitente desse ângulo, ou seja, o ralo de drenagem, tendem a ter pressões intraoculares bastante elevadas. E em negrito, você vê as principais ações da Gingobiloba. Sem dúvida nenhuma, a principal ação da Gingobiloba é através do mecanismo vascular. Um estudo demonstrou que existe a dilatação dos vasos sanguíneos dessa região próxima ao olho e existe um maior aporte de sangue, portanto, às estruturas que compõem o nervo óptico. E se tem irrigação sanguínea, tem vida. Os outros mecanismos de neurodegeneração, estresse oxidativo e disfunção mitocondrial são combatidos através das substâncias presentes na Gingobiloba, que são antioxidantes e anti-inflamatórias. É importante frisar que os estudos mostraram que a Gingobiloba não reduz a pressão intraocular. Ela também não preserva o campo visual de pessoas que têm o glaucoma de pressão elevada. E muitos médicos prescrevem a Gingobiloba para o tratamento, pelo menos como um adjuvante, no glaucoma de pressão normal. E se você está curtindo o vídeo até aqui, deixe sua curtida. Tem sido relatado o uso da Gingobiloba para melhorar a memória, tratamento de depressão e ansiedade, tratamento da dor de cabeça, da enxaqueca, da vertigem e também como afrodisíaco. E quais são os efeitos colaterais da Gingobiloba? É importante frisar que o consumo do extrato de Gingobiloba nas doses que eu comentei anteriormente são bastante seguras. E os efeitos colaterais aqui relatados são bem raros. O efeito colateral mais importante da Gingobiloba, sem dúvida alguma, é a presença de sangue na parte da frente do olho, aqui, próxima à íris, que é o que dá a cor dos olhos. Essa alteração é conhecida como ifema. E, usualmente, tem resolução espontânea quando você deixa de usar a medicação, que geralmente está combinada com algum uso de anticoagulante. O segundo efeito colateral é o aumento do tempo do sangramento. Então, é importante que você comunique ao seu médico que você usa, ou que você passou a utilizar a Gingobiloba. E se, em seguida, você foi para um médico clínico que lhe prescreveu um anticoagulante, ainda que ele não tenha perguntado, é importante que você comunique que você utiliza a Gingobiloba. Porque essa combinação, frequentemente, aumenta o tempo de sangramento. Mas isso, de forma alguma, quer dizer que você vai ter grandes sangramentos. E o último efeito colateral possível é a alergia à própria Gingobiloba, ou aos componentes da Gingobiloba. E isso é bastante raro. E, em conclusão, primeiro, é importante você comunicar o uso da Gingobiloba, se você já faz o uso da Gingobiloba, para o seu médico. Segundo, existe uma melhora da irrigação sanguínea desta região, beneficiando, em teoria, as pessoas que têm glaucoma, por bloquear o mecanismo da lesão vascular do glaucoma nessas pessoas. A suplementação com Gingobiloba é, geralmente, muito bem tolerada quando se conhece as doses empregadas, com o uso do comprimido ou da cápsula. E agora eu quero ouvir de você. Você que tem glaucoma e já utilizou a Gingobiloba. Coloque aqui nos comentários, compartilhe como foi a sua experiência. E se lembre de se consultar com o seu médico oftalmologista, sua médica oftalmologista, uma vez por ano. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto